Essa daqui é São Caetano, é a grande dica pra você comprar o presentão do seu pai. Dia dos Pais, tá aí, já chegou, então é pra você realmente correr pra cá e fazer bom negócio, tá? Ele tem várias opções, quer ver? Olha, som legal, tem um monte. Esse daqui é espetacular, inclusive completo, até com disco de vinil. Disco de vinil, as caixas de surround acompanham, saindo uma, mais quatro de 248 reais. Um som com 2200 watts de potência, 5 CDs, o mais completo hoje. Imagina que você vai perder. Agora, pra aquele paizão que gosta de se divertir, tem aqui o Nintendo 64, que é um videogame excepcional. Esse, olha, não há pai que resista, tá custando quanto? Novo, inclusive vai com uma fita de brinde, tá saindo uma, mais quatro de 90 reais. Gostou desse? Então deixa eu te mostrar uma filmadora. A filmadora também é um presente que o pai adora, principalmente aquele pai que tá curtindo os filhos, né? Aquele recente paizão. Essa filmadora? 36 de zoom, visor colorido, iluminador, nova, controle remoto, maleta, ganha duas fitas de brinde, uma, mais quatro de 220 reais e todas as filmadoras em 5x sem giro, tá? Bom preço. Vem aproveitar porque tem bastante coisa interessante no São Caetano. Essa TV Panasonic, ela é 29? Essa é a mais completa, com vídeo hi-fi estéreo acoplado já. Pau M, NTSC, controle remoto total, uma, mais quatro de 260 reais, uma, mais quatro de 260. E olha, esse daqui é um lançamento, é um som com capacidade para 26 CDs, tá? 25 mais um, separado, o remoto é total, já vem com as cinco caixas, um receiver é áudio e vídeo do biológico, próprio é você montar o home theater em cima dele. Uma, mais quatro de 240 reais. Olha, de segunda e sexta-feira ele se espera até as nove horas da noite, no sábado abre também até as sete, domingo até as seis. Até as 16 horas no domingo. Ah, abre até as seis. Você pode fazer tudo pelo telefone 69157888, comprar, vender, trocar, até o financiamento eu faço e pego tudo na sua casa. O Ativo Bueno? 1225 Vinicilanga. 69157888, São Caetano, vem.